Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme trazendo mais um vídeo aqui no canal O último vídeo do ano, quero desejar a todos vocês um feliz ano novo Vocês aproveitem bastante, saiam pra caramba O Réveillon é maneiro pra caramba, é uma das datas que eu mais curto no ano Se reúno com os amigos, faço aquela festa maneira Hoje no meu Snapchat galera, eu vou estar postando como vai ser a minha virada Se você não me acompanha no Snapchat, comece a acompanhar agora É Venom Extreme, no lugar do O é um 0 V-E-N-0-M Extreme, Venom Extreme com 0 Me acompanha lá no Snapchat, que eu vou postar o Snapchat da minha virada Junto com os meus amigos, nós alugamos um sítio muito bacana Cara, vai ser muito fera, acompanha o Snapchat e o meu Instagram também Vou postar fotos no Instagram, no Instagram é Venom Extreme, vão pra lá todo mundo Seguinte galera, já que a gente está no ano novo, final de ano Vamos fazer um deck de final também, só que de final de tudo né Que vai ser com Cemitério e Esqueletos galera É um deck muito bacana e muito barato, 3.5 apenas de Elixir Leva apenas uma carta épica, que é Bola de Fogo Cemitério, Exército de Esqueletos Servos, Zap, Gigante Lápide e Mega Servo galera Temos aqui de Esqueletos o Cemitério, o Exército de Esqueletos e a Lápide Cara, esses esqueletinhos fazem um dano gigante, um dano bruto, bárbaro mesmo E cara, vamos fazer algumas batalhas usando esse deck mortal aí, que nós vamos usar Leva apenas uma carta lendária, igual eu tinha falado Que é o Cemitério, o resto são tudo cartas raras, normais e épicas Galera, vamos partir pra uma partida, pra gente ver como que esse deck funciona E antes de mais nada, deixe seu último like do ano aqui no vídeo Tio Venom Vai ser o último vídeo do ano, a gente merece muito like galera Fizemos vídeos pra caramba esse ano Foi um ano muito bom, cheio de realizações Coisas maneiras, lançamento de livro Cara, esse ano foi magnífico mesmo E eu espero que vocês também tenham sido E ano que vem, espero que seja melhor ainda 2017 vai ser fera Bom, vamos partir aqui pra uma batalha e ver o que vai dar disso aí galera Beleza Phantom Max Central Kingdom Beleza mano, boa sorte pra você Boa sorte Vamos começar com a lápide, que os caras ficam enrolando, esses caras assim Sempre ficam enrolando mano Opa, coletor de elixir Coletor de elixir, eu coloquei minha lápide de um lado não muito favorável Vamos dar uma bola de fogo, não vamos deixar o cara juntar elixir não galera Não vamos deixar o cara juntar muito elixir não, que é prejudicial pra nossa saúde Beleza, ele tá vindo ali com os bárbaros de elite, vou colocar aqui Beleza, ele colocou ali o... Beleza, vou colocar aqui você Pra segurar esse mago dele galera Beleza, o nosso mega servo deu conta de levar o mago dele, foi bacana, foi interessante E sempre que ele colocar o coletor de elixir vai levar uma bola de fogo na cara pra ficar esperto Nossa, foguetão Meu Deus, o cara tem um deck com foguetão galera Eu não esperava, eu juro, sinceramente não esperava por isso Vamos colocar aqui a lápide Caraca, o cara tem foguetão mano O cara tem foguetão Beleza, vamos fazer isso aqui De boas E aqui os servos Pra ir... Nossa O cara tem foguetão, tem torre inferno, tem tudo Vai se ferrar mano O cara tem tudo Leva isso, leva isso gigante, leva isso O cara tem tudo velho Tem as defesas todas, ele vai querer levar A minha torre só no foguetão galera Ouça o que eu tô dizendo Ele vai querer levar a minha torre só no foguetão Vou colocar de novo o gigante Ele vai lançar de novo a torre infernal E o bombardeiro dele mano Isso é uma coisa chata Meu Deus, isso é chato demais Beleza, colocou ali o mago dele Vamos colocar aqui novamente a nossa lápide Vamos colocar uma... Beleza Vamos ver se a gente consegue pegar o mago dele Beleza Mega servo aqui em cima Nosso gigante não vai dar conta Dá aqui um zapzinho maroto Pra matar tudo E colocar nosso cemitério lá em cima Galera Vai seus malditos cemiteristas Beleza Nossos esqueletinhos Deram um dano razoável ali na torre dele Foi... Foi... Foi bom Foi bom até Foi bom Bola de fogo lá em cima No coletor de elixir dele Pra ele ficar esperto Beleza 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 galera Outra lápide aqui Você aqui Você aqui E um zapzinho aqui em tudo Beleza Outro gigante vindo por aqui Beleza Cemitério lá embaixo Cemitério lá embaixo Galera Esse cara tá chato Bola de fogo na cabeça dele Pra ele ficar esperto Beleza Beleza Vem Vem mesmo cara Vem mesmo Obrigado cara Vem com torre inferno Com bombardeiro Com essas coisas Cara Aqui é o deck Final Aqui é o deck Dos caveirudo mano Faca na caveira Vamos pra outra batalha galera Angus Endor War Beta Beleza galera Vamos ver o que a gente consegue fazer com o Angus Se fosse o Angus Bacon Eu Adoraria Beleza Lápide Vamos ver o que o Angus vai colocar Já vou levar essas duas arqueiras dele Nossa ferrou bruto Ferrou bruto Ferrou bruto Beleza Ele não jogou Jogou o Zap Muito depois Jogou o Zap Muito 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 Aquém do que deveria ter jogado Galera Jogou o Zap Um pouquinho atrasado E tem uma pessoa assistindo A nossa partida Deve tá dando Falando pra ele Quais são as minhas cartas Beleza Não faz mal Deve tá falando pra ele Como que tá meu Elixir também Gigante Lápide Pra trazer Beleza Negocinho aqui Você aqui Beleza galera Vai chegar a hora da gente usar O nosso cemitério aqui em cima Não, não vai ser agora ainda Não vai ser agora ainda Beleza Ele gastou mineiro ali Cara Eu vou usar aqui Só de sacanagem Só de sacanagem Só pra ver o que sai disso aí As arqueiras são Counter Ai caraca Ainda bem que matou Quase que um esqueletinho meu Ativa A A torre dele Eu vou ignorar o mago De gelo dele Vou colocar outra Lápide aqui Beleza Mega servo aqui em cima Gigantossauro aqui Vocês aqui Beleza 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 galera Beleza Fiquem tranquilos Fiquem tranquilos Vamos tacar bola de fogo Aqui em tudo Bola de fogo em tudo Caraca Falhamos os bárbaros de elite Falhamos os bárbaros de elite É Tá difícil pra gente Tá difícil pra gente Galera Beleza Vamos tacar um Beleza Vamos colocar isso aqui Só pra ver Só de sacanagem Pra ver o que vai dar disso aí Ai tronco Malandrão 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 botou tronco Beleza Uma lápide aqui Do outro lado Pra segurar o outro lado Você aqui Vocês aqui em cima Beleza Beleza Galera Gastou o zap Meu filho Gastou o zap Não posso fazer nada Lápide aqui de novo Ativamos a torre do rei dele Igual uns animais Beleza 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 Relaxem 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 Vai Vai Outra lápide aqui Só pra distrair vocês Beleza Um zapzinho ali Já era Já era Já era Bom jogo É nóis Cara Esse deck Ele é bacana Mas eu acho que a gente poderia colocar tronco nele também Tirar alguma carta e colocar tronco Mas vamos ver Vamos aperfeiçoando ele E vamos ver o que vai dar Galera Como eu falei no início Um ótimo ano novo pra vocês Que tenham muita paz e saúde Porque é o mais importante Saúde e paz É as coisas mais importantes Que a gente precisa Pra levar a vida Galera Muito obrigado então a todos vocês que assistiram Um super abraço Fiquem bem Tchau Tchau Tchau